Uma casa foi invadida em Poços de Caldas. As imagens da situação do imóvel foram compartilhadas. É possível ver que os criminosos ficaram bem à vontade durante o crime. Olha só. Zona Sul, Poços de Caldas, São Bento. Saímos porque descansaram sábado, né? Porque trabalhavam a semana inteira, entraram na casa do meu cunhado. Uma cena de destruição pela casa. Todos os cômodos foram invadidos por criminosos. Levou tudo, ó. Videogame, televisão, bagunçou. O alvo foi essa casa no bairro São Bento, em Poços de Caldas. Dá uma olhada nisso. Olha a bagunça que fizeram isso aqui. Além da bagunça, o prejuízo ficou por todo lado. Pelas imagens, é possível ver que criminosos tiveram tempo para vasculharem o imóvel. TV, videogame e vários objetos foram levados. Eu vou pedir uma força para vocês aí. Nós vamos fazer uma lista do que foi roubado, aí para cair na mão do nosso colega, aí para não deixar esconder esses caras aqui não. Isso aqui é questão de honra, nós temos que achar eles. As vítimas registraram o caso, que é investigado. É jeito de entrar na casa de um cara trabalhador? É? Nós sai para dar uma volta aqui, arromba, regaça com tudo? É isso? Então, ajuda a nós aí. Olha, eu fico imaginando a pessoa chegar em casa e no momento em que ela abre a porta, ela se depara com uma situação...